Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia para mais uma receitinha daquelas deliciosas. E hoje eu vou trazer para vocês um pão de chocolate. Aquele pãozinho delicioso, que tem sabor de chocolate, com chocolate em gotas, irresistível. Vamos aos nossos ingredientes? Aqui eu tenho dois copos de açúcar, duas colheres de açúcar, duas colheres de sopa de chocolate, de cacau, 10 gramas de fermento seco, 140 gramas de gotinhas de chocolate, 300 gramas de farinha de trigo, uma colher de chá de sal, 60 ml de óleo e água até dar o ponto. O que eu vou fazer? Agora eu vou misturar as minhas duas colheres de açúcar, com as duas colheres de chocolate em pó, de cacau, e o sal. Vou peneirar tudo isso. Estubem. Agora eu pego o meu fermento e coloco um pouco de água para dissolver. Para depois não ficar aqueles gruminhos na massa, porque nem sempre ele dissolve totalmente. Então você colocando água, ele já vai dissolver e você não corre o risco que depois está mastigando com esses grãozinhos de fermento. Mais um pouquinho. E vamos colocando água aos poucos nessa massa. Coloco óleo. Mais água. Agora a mão na massa. Eu acho que o ponto já está bom. Agora a mão por cima. Ficou. O que é isso? A massa já está cheirosa. Fica bom, né, Nani? Pronto. Olha, a nossa massa já está pronta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela no saco plástico e vou deixar ela crescer. Aqui abafadinha. Até dobrar de volume. Assim que ela crescer, eu volto para darmos continuidade ao nosso pão. Até já. Gente, voltamos. A nossa massa já descansou. Olha que massa macia. Agora nós vamos abrir e vamos rechear com o nosso chocolate. Está cheirando aqui? Está cheirando? Cheiroso, né? Mãe, mãe. Oi, mamãe. Oi, bebê. Tudo bem? É? Você quer conversar também? Quer? Mãe. É? Você quer conversar? Recheamos. Recheamos. Revolvemos bem. Misturamos para ficar bem espalhado. Não foge, não. Escondo assim as gotas. Fica bem escondidinha. Mamãe. Agora coloca aqui nessa forminha, deixa ele crescer novamente e põe para assar. Assim que ele estiver assado, eu volto para te mostrar como ficou. Até já. Gente, olha nosso pãozinho já ficou assado. Olha que maravilha. Essa receita que nós fizemos é uma receita pequena. Mas se você quiser um pão maior, você pode dobrar a receita, tá bom? Agora nós vamos ver como que ficou o nosso pãozinho de chocolate. Vou tirar aqui do meio. Partir assim no meio também. No meio às vezes fica bem, né? Ele ainda está quente. Olha. Que maravilha. Hum. 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 Ficou muito bom. Mocas cheias não é para falar. Passa aí na sua casa. Vou tentar falar. Porque eu estou aqui entalada. Passa aí na sua casa para a garotada que gosta de chocolate. Você que é fã de chocolate. Fica muito gostoso. Espero que você tenha gostado desta receita. E nesta tarde, neste dia, o Senhor Jesus vem abençoado. A sua casa, a sua família, rica e abundante em lindos. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí